E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter o vídeo de organização da pia, decoração de páscoa e troca da cortina. E no outro vídeo que eu vou fazer vai ter uma receita de bolo de banana. Gente, eu não tô muito boa ainda, agora que tô começando a ficar um pouquinho melhor do meu fígado, né? Então assim, nem caminhar eu fui caminhar hoje, não teve nem vídeo de caminhada. Ah, e vou limpar o banheiro também, vou gravar um pouquinho pra vocês também, né? Se você gostou, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho, me ajuda a crescer, gente. Por favor, eu quero crescer! Me sigam, compartilham, né? Dão like, comentam e se inscrevam no meu canal, por favor, por favor. Então tá, vamos lá então, organização da pia primeiro. Vamos lá então, gente, organizar. O sufoco acabou dessa pia. Agora tá melhor, agora. Organiza, só pra dar uma pequena organização, não vou organizar tanto, tá? Só pra deixar um pouco organizada. Aqui, ó, panela, panela. Aqui é a tampa de pote, ó. Vou botar lá. Anela de pressão. Deixa eu me volto, né? Tampa. Tem que ver que se fique dentro de uma só, ó. Eu começo aqui, ó. Vou colocar um pouquinho melhor, ó. Aqui, ó. Eu vou nem achar. Essas aqui são... Travessas. Aqui. Isso eu volto aqui. Isso aqui é líqueneira. Aqui. A cadeira. a fordinha também essas são coisas que eu vou usar também boto aqui de novo as plantas para melhor isso aqui para fazer os legumes coloco ali isso aqui eu vou usar a receita pego um pouquinho de coisinha passo aqui, passo ali já muda o foco passo aqui isso aqui eu não vou usar tanto aí eu deixo aqui e pronto! peia organizada ó tudo organizadinha arrumadinha né e agora tá boa, tá arrumada, então tá tudo ok agora vamos para a decoração de páscoa na sala para a sala eu vou passar agora o aspirador de pó nela depois eu vou tirar a cortina passar um paninho em cima do balcão ali onde eu vou botar a decoração aí eu mostro para vocês também tá? vamos lá então vou colocar vou colocar essa cortina aqui blackout que já faz dois anos eu comprei e não usei ela ó aí eu vou tirar a antiga e vou colocar essa daqui ó que é uma blackout contra o sol né vamos agora a gente vai botar essa breakout com a do sol é boa né aí ela não passa tanto sol ela fica mais fresquinho também o ambiente também eu já era de não ter colocado mas eu não tinha tempo porque eu estava trabalhando né aí agora quando eu estou desempregada eu consigo organizar as coisas mais né essa cortina aqui é maravilhosa viu ela é super boa e vai ficar um ambiente bem bacana bem bonito agora eu vou colocar ela lá só que ela é pitoquinha né ela fica abaixo da janela tá cheio de bicho não sei se vocês vão conseguir enxergar porque tá bem ruim mesmo na ação agora vamos fazer a decoração de páscoa né a gente tira algumas coisas aqui em cima daqui ó que eu vou tirar daqui ó pra minha vez passa né aqui é uma é uma casa de tralha viu como tem tralha nessa casa passei o paninho né aí tem um coelhinho olha que lindo gente que gracinha boto aqui tem outro coelhinho mais um coelhinho mais um coelhinho três coelhinho que vai pra mesinha dessa aqui do paninho que eu boto esses três coelhinhos aqui ó vou passar um paninho aqui agora aqui e tem essa hello kit também que é de páscoa boto aqui dentro ó olha gente olha gente como ficou bonitinho bem arrumadinho né agora vamos pro banheiro lavar o banheiro então vamos lavar o banheiro então parte da casa que como sujo tudo escreve tá sempre encardido fica cansado tá e como fica sujo e lava e lava e cega o banheiro mas tá sempre encardido chega assim quando sabe sabe olha aí ó aí tem que fregar bem deixar agir o produtinho né depois passar uma aguinha deixa aguar agora vamos pro vaso aqui ó nossa é a mesma coisa ó esfrega uuuuh deixa aqui pega bem esfregadinho Pega a corinha Pega Deixa bem pegadinho Pega a buchinha Passa de novo A gente que é dona de casa não para, sabe? Sempre tem o que fazer a gente casa, né? Aqui deu, então Aí eu lavo o banheiro Esfrega Deixa bem pegadinho Ó E vem Como fica sujo o banheiro Com as crevas Dá vontade de chorar, sabe? Ó Ó Ó Ainda bem que eu gosto de limpar, né? Imagina se eu não gostasse de limpar Né? Vou pegar agora o chão do banheiro O chão do box do banheiro, né? O chão onde toma banho Pega aí todo e passa bem laçado para a porta Passa bem em cima Passa um pouquinho de kibu em gel Tá bom Eu não aguento mais, gente Cansei Olha aí, olha Olha só Agora vamos lá para o bolo Oi, gente Estou toda suada Estou tentando fazer um conteúdo para vocês hoje Mas eu não estou legal, viu? Ainda estou atacada do fígado ainda Mas eu vou fazer para não ficar sem gravar, né? Então agora eu vou fazer o bolo de banana Bem gostoso o bolo de banana Hum Pena que eu não posso comer Porque eu estou lá, estou branca Então tá Vamos fazer o bolo de banana Eu estou aqui com garra, gente Olha Determinada Então vocês só Dão like Comentam Então compartilham Se inscrevam E ativam o sininho, gente Por favor, gente Eu preciso de vocês Vamos lá para a receita, então Oi, gente Então vamos lá para o bolo de banana Hum Bolo de banana, hein? Eu fiz a geleia Agora o bolo de banana Ah Vamos lá, então Primeira coisa Caramelo Hum Eu já tenho caramelo Daquele dia que sobrou Do pudim de clara Então eu só vou colocar na forna aqui, ó Vou colocar aqui O caramelo E sobrou, né, gente Não vou colocar fora, né Eu estou desempregada Tem até umas uvinhas pastas aqui Mas vai ficar junto também Vai ficar gostoso assim mesmo Bolo de banana com uvas pastas Ó Aí eu tiro aqui, ó Para ela derreter, né Agora sai tudo Vai ser a tarde toda Ó Agora eu vou botar lá no fogão Para aquecer e derreter um pouco Eu vou colocar cinco bananas, gente Está bem madura, ó Senão eu vou perder essas bananas aqui Aí eu vou colocar cinco Vamos cortar assim, ó Ó Vou deixar grandona É, vou deixar assim grande aqui, ó Como ela está madura Ela está muito mole, ó Ó Vou partir só no meio, tá Porque ela está bem madura Você bota contra as bananas você querer, né Tampando a forna A forna, né Forna Ó Pega aqui Aqui No meio, ó Vem aqui Parte no meio Ó Ai gente, eu sou bem louca para a cozinha Então eu faço assim do meu jeito, né Então você faça do jeito de você também Não fica copiando dos outros assim Ai eu vou fazer igual ela Tem que fazer com você Confiar em você Confiar em você Ó Aqui, ó Aqui já deu Vou botar no lixinho e já venho Ai, tem mais uma coisa também Tem gente que pega e... Ai, pega uma panelinha e coloca o caramelo para fazer grau Gente, coloca na forna já o caramelo para não sujar tudo, né Tá? Vamos mostrar para vocês ali fazendo o caramelo Ó, aqui é aquele caramelo que eu tinha sobrado do... O pudim de clara, lembra? Ai sobrou, ó Então eu vou derreter ele Porque tá tudo caro, né gente? Então vamos aproveitar tudo, né? Isso aqui é uva pastas Que sobrou, lembra? Então vai ser um bolo de banana com uvas pastas Vai ficar gostoso assim mesmo, é um azar Ó, é de esperar derreter Enquanto tá derretendo aqui Vamos para a massa então, né? Vamos fazer a massa, agilizar um pouco, né? Estão vendo, né? Ó A banana Tá cortadinha Agora vamos para a massa então A massa é muito simples, gente A massa é se você não colocar Dois ovos Dois ovos Ovos E aquele ditadinho, né gente? Quebre num copinho Porque se não, já sabe, né? Uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar Ó Uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar Por que maizena? A maizena vai deixar o bolo mais macio, entendeu? Como eu quero fazer um bolo macio Por causa da banana Vai ficar bem macio Vou botar no lixinho Gente, o caramelo já tá pronto Caramelo pronto, ó Então agora Então agora vamos colocar a banana Ó A gente vai colocar a banana Ó Toda aqui, ó Vai formar tudo na caminha Pra massa, ó Ó Aí bota aqui, ó Gente, como tem muita banana Eu vou fazer uma xícara e meia de açúcar Uma xícara e meia de farinha Tá? Só Prontinho aqui Vamos deixar aqui de lado Reservado, né? Aí já vamos aquecer o forno Já também, já Já vamos a jantar O forno tem que estar a 200 graus aquecido, tá? 200 graus aquecido Pré-aquecido o forno Então Pra massa Vamos bater primeiro isso aqui, né? Ó Bata, né? Lá tá bem batidinho, ó O açúcar O açúcar e o É a mãezena Ah, eu não falo milho de milho Eu falo mãezena Eu nasci pequeno falando mãezena Então vai ser mãezena, ó Mexa Ai, gente Eu tô tão fraca que não consigo nem mexer Isso aqui parece um tijolo pra mim Ó Mexeu Ó Aí Depois que você mexeu bem aqui, ó Vamos colocar o quê? Uma colher de manteiga Ó Bem chinha Ó Bem generosa, né? E vamos mexer, ó Ó Mexe Ó Mexe Vamos botar agora o quê aqui? A farinha Uma xícara e meia, né? Porque a gente falou, combinou aquela hora Uma E meia Por quê? Porque eu botei muita banana Senão vai sair da forna aí, né? Ó Aí mexe Bem mexidinho E Um copinho de leite Ó Olha a bagunça, gente Isso aqui é vida real Nada de mentira Nada de tá Ai, vamos limpar o cenário Porque as pessoas vão me ver Não, gente Eu quero que veja assim A vida real Que eu sou assim E você é assim também Ó Mexa Gente Pulou a farinha lá no chão Olha aqui meu braço Mexe Ó Deixa eu pegar esse restinho aqui Também Que é aqui Porque tudo tá caro, né? Não deixar nada Botar fora, né? Por favor, né, gente? E agora mexa 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 E mexa Ó Ó Ó Gente, eu tô tão cansada Eu não fui fazer academia Mas eu fiz um monte de coisa hoje Lavei banheiro Botei roupa no varal Decorei um pouco a sala Pra vocês verem ali Troquei cortina Levei o pet na rua Fazendo bolo Gente, eu mereço um monte de like Vamos lá, gente Me ajuda a crescer, por favor Massa pronta Vamos colocar uma coisinha Uma coisinha de fermento de bolo Bem cheinha Fermento é assim, gente Não bata com força Tem que ser bem, ó Delicada, ó Eu aprendi a ser delicada Porque senão ele vai Se não é batuma Fica uma chinela, ó Ó, gente Tá vendo? Aí agora sim Agora dá uma apertadinha Bem de leve, ó Ó Prontinho Vamos botar agora A banana Aqui Já tá morninha já o caramelo Não pode tá quente, viu? Ó Joga a massa, ó Lembra que eu falei Que eu não ia botar Tuas xícaras Porque aí, ó A forna já Esturracou, né? E isso que agora Ela vai assar Dentro do forninho, né? Massa crua não, né, gente? Faz até mal E depois eu volto a mostrar O bolo de banana com Ameixa Saber lá o que tinha naquele É, ameixa, né? Então tá Até Oi E depois de 40 minutos O bolo de banana Ficou pronto Será que ficou bom? Vamos lá ver então? Bora Tá, vamos lá ver Se o bolo ficou bom, né? De banana Hum Bolo de banana Ó A massa ficou boa, viu? Ficou grande Pegou até em cima, gente Ó Ficou bom Gente Ficou lindo A massa ficou boa Também Ficou bom free Ficou bom Gente, ficou muito bom Não ficou nem abatumado Só que tá quente, não dá pra comer Então tá, esse foi o vídeo de receita de hoje Se você gostou, curta, comenta, compartilha Me ajuda a crescer